Não dói saber que você tá com ele Eu vou muito bem e obrigado Sem assentimento ou magoar O seu relacionamento está falido E o que te faz feliz daqui comigo Você não passa de hoje, eu duvido Eu duvido O final dessa história só eu sei onde vai dar Antes do meu cigarro apagar Você liga querendo voltar Sou eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca conhece o teu corpo Sou eu que rasgo a tua roupa de amanhã Só eu que sei das manhãs Sou eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca conhece o teu corpo Sou eu que rasgo a tua roupa de amanhã Sou eu que sei das manhãs Sou eu que sei das manhãs Não dói saber que você tá com Deus Eu vou muito bem, obrigado Sem ressentimento ou mágoas O seu relacionamento está falido E o que te faz feliz está aqui comigo Você não passa de outro, eu duvido Eu, eu duvido O final dessa história só eu sei onde vai dar Antes do meu cigarro apagar Você liga querendo voltar Sou eu que sei fazer algo gostoso Sou minha boca, conhece o teu corpo Sou eu que rezo a tua roupa e te arranha Sou eu que sei das manhãs Sou eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca, conhece o teu corpo Sou eu que rezo a tua roupa e te arranha Sou eu que sei das manhãs Sou eu que sei das manhãs Hoje é passar a luz, eu vi Sou eu que sei das manhãs Sou eu que sei das manhãs A CIDADE NO BRASIL Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo o circo Será que tem como a moça gritar? Um baixinho Seguir tá bom, mas as paredes tem ouvido Se era pra ser escondido Vamos acordar esse pé Fazer ir beijando o povo Enquanto eles tão indo trabalhar Gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse pé Fazer ir beijando o povo Enquanto eles tão indo trabalhar Gente faz amor gostoso de novo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo o cinto Será que tem como a moça gritar? Um baixinho Seguir tá bom, mas as paredes tem ouvido Se era pra ser escondido Se era pra ser escondido Vamos acordar esse pé Fazer ir beijando o povo Enquanto eles tão indo trabalhar Gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse pé Fazer ir beijando o povo Enquanto eles tão indo trabalhar Gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse pé Fazer ir beijando o povo Enquanto eles tão indo trabalhar Gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse pé Fazer ir beijando o povo Enquanto eles tão indo trabalhar Gente faz amor gostoso de novo É Jaca Saraú E aí Música Música Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir Que o tempo foi passando Não consegui te esquecer O que quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu dissesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você não vou ficar Na solidão E magoar meu coração Música Querer nem conseguir Querer nem conseguir E nem sequer voltar Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Música Sem você não vou ficar Na solidão E magoar meu coração Música 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 Sem você não vou ficar Sem você não vou ficar Na solidão E magoar meu coração Música 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 Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas, tocando forró pesado Logo eu percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra curtir Ela aceitou com muita gente, foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Aí quando olhei, gritou nada, ela surgiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Som do porta-malas, tocando forró pesado Logo eu percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra curtir Ela aceitou com muita gente, foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Aí quando olhei, que do nada ela surgiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo É já que é só lá, vagabundo De mulher mais bandida do mundo De mulher mais bandida do mundo Isso não é uma disputa E eu não quero te provocar Descobri faz mãos que eu tô procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficando O momento é pra feliz achando que ganhou Não peguei nada, acabei de me livrar Com certeza ela vai atrás, mas com obedição Mas em casa sem rumo e você é a última opção E agora será que aguenta a barra sozinha Se sabe de tudo se vira que a culpa não é minha Sou prêmio que não vale nada Estou me entregando Tras balas lá fora e ela que sai chorando Essa competição por amor Se viu pra machucar Na sua mão você agora vai me dar Um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Quero ver você morar no hotel Estou te expulsando do meu coração As suas consequências nessa traição E ei, ei, ei Infiel Agora ela vai fazer o seu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar É Jepa Saraújo O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Tras balas lá fora e ela que sai chorando Essa competição por amor Se viu pra machucar Na sua mão você agora vai me dar Um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Quero ver você morar no hotel Estou te expulsando do meu coração Suas consequências dessa traição E ei, ei, ei E ei, infiel Agora ela vai fazer o seu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar É Jepa Saraújo É Jepa Saraújo Em nome de Daniel Produções Me liga os teclados Me desculpe, vim aqui desigir Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás E vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não dou direito Ouvinha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um prazer do céu Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um prazer do céu Me deixou de jogar O fórum de céu Me desculpe, vim aqui desigir Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás E vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não vou direito Ouvinha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um prazer do céu Dona Maria Deixa eu namorar Para a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um prazer do céu Que desenhou e jogou Fora o pincel A gente vai passar a um jogo A gente vai passar a um jogo Vai me desculpar no jogo É um prazer do céu Você morava no meu coração O tempo todo tinha chave em suas mãos Pra entrar e sair quando pisar E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Me fez morar no beco da decepção E você foi E na minha vida A pior E que linda E você foi E na minha vida A pior E que linda Você morava no meu coração O tempo todo tinha chave em suas mãos Pra entrar e sair quando pisar E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Me fez morar no beco da decepção E você foi E você foi E na minha vida A pior E que linda E você foi E que linda E você foi 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 Que paixão é todo, será que o Senhor tem? Eu me sinto reclamando do valor e do meu som, Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar, Me afogando no ar, o som do carro não tá bom, Mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, Sofrimento é mal, o coração em pedaço, Compreidas por favor, o meu amor me deixou. Se a polícia é que eu separei o sentimento, E paixão eu tô doendo, será que o Senhor me tem? Eu me sinto reclamando do valor e do meu som, Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar, Me afogando no ar, o som do carro não tá bom, Mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, Sofrimento é mal, o coração em pedaço, Compreidas por favor, o meu amor me deixou. Me afogando no ar, o som do carro não tá bom, Mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, Sofrimento é mal, o coração em pedaço, Compreidas por favor, o meu amor me deixou. Compreidas por favor, o coração em pedaço, 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 Se minha vida é errada Ninguém tem nada por isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande Não vai ser você Já passei na sua vida E sua vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ela só tenho a dizer Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo E a liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade E a liberdade tá aí, tá aí Não devo nada de mim Já passei na sua vida E sua vida esqueci E a liberdade tá aí, tá aí Tô nem aí, tô nem aí E pra ela só tenho a dizer Se eu quiser Se eu quiser fumar eu fumo Por quem me der vontade Porque me der vontade E a liberdade tá aí, tá aí Não devo nada de mim Não devo nada de mim Não devo nada de mim E a liberdade tá aí, tá aí E a liberdade tá aí, tá aí No telefone você tem coragem Tô nem aí, tá aí Tô nem aí, tá aí Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fale a verdade pra ele Fale a verdade pra ele Que está com ele Pra me esquecer Fale a verdade pra ele Que é por mim Que você tem prazer Devar o motivo E sua intenção Para de ficar mentindo No seu coração Fale a verdade pra ele Que está com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Devolve de um beijo ainda Para de ficar me tindo Com seu coração Fala! Jeca, senhora Ujo Falando de amor pra vocês, e ano? Com a alegria da sofrência Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Um beijo nos teus olhos que ainda me ama Mandou ele um santo de cabona Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Falar minha verdade pra ele Que está com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Que é por mim que você tem prazer Devolve de um beijo ainda Para de ficar me tindo Para de ficar me tindo No seu coração Falar minha verdade pra ele Que está com ele Pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Levando de um beijo Levando de um beijo Sua intenção Para de ficar me tindo No seu coração Para de ficar me tindo No seu coração Para de ficar me tindo No seu coração Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente O teu rosto Vejo tua boca Mas não posso Te beijar No seu olhar fixamente Me vigi E uma fotografia E eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Só preciso de rolar Valor ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Que imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Posso seu lembrar de mim Que imprevistos acontecem 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 Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Posso seu lembrar de mim 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 Que imprevistos acontecem 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 Não quis fazer das lembranças que o tempo Pinteu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos do rosto Embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou voando Separei as peças do brechão Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó E que não arrepende ver Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Que um novo sentimento invade Que eu desapeguei Que eu mandei você ir Te dei carona até o rodoviário Eu vi você partir E eu desapeguei Que eu mandei você ir Te dei carona até o rodoviário Eu vi você partir Pode 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 Amor E eu desapego E eu desapego Que você E eu desapego Filipe E eu desapego De amor E eu desapego Ainda não me chame Ainda não me chame Ainda não me chame de bebê Se era assim Se era assim que ela me chamava O apelido carinhoso É mais difícil de esquecer E eu desapego E eu desapego E eu desapego Entre ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou poder pegar na sua mão E poder te levar pra casa Fica perto assim da sua porque não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E falar que se apaixonou por algum É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Se seu amigo esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi E eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E falar que você me chamar E falar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Se seu amigo esqueça Se seu amigo esqueça E toda vez que você me disser Oi Oi E eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo É gefezão Araújo É gefezão Araújo É gefezão Araújo ao vivo O galegu da sua frente Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Amar é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Amar é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Amar é falsa, amor Amar é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Amar é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor O galerinho da sofrência em nome de Daniel Produções Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio, quantas horas na parede Quanto encontro nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já não sei até que ponto Eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou O acondicionado 15 A gente zoando A TV no valor mais alto A gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O acondicionado 15 A gente zoando A TV no valor mais alto A gente se amando O que é que cê tá esperando? E um dia sem você Parece um ano Se cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio, quantas horas, quantas mil, quantos nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já não sei até que ponto Eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou O acondicionado 15 A gente zoando A TV no valor mais alto A gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O acondicionado 15 A gente zoando A TV no valor mais alto A gente se amando O que é que cê tá esperando? Que um dia sem você Parece um ano É gente, pessoal, eu já ouvi Um dia sem você Ah!